Olá meu povo, boa tarde, uma semana com muita saúde, muita paz a todos Comigo tá só humido a pipoca e você meu amor Só humido e bulhado gente, como é que vocês estão, amadinhas Beijos de luz no coração de cada um de vocês, ok meus amores Tá só humido e bulhado E hoje tem mais uma historinha pra vocês Gente, eu morei no sítio, morei no sítio quando era pequeno gente E quando eu morei no sítio lá, na época quando eu tô com 39 anos Mas no meu tempo que era pequeno não tinha, pelo menos na casa de minha avó não tinha banheiro Não tinha banheiro, como eu disse em outro vídeo que eu fui Quando eu queria fazer necessidade, era disputando com as galinhas E eu nem fazia, as galinhas eram esperando gente Beliscando lá o negocinho dele O carretel, eu tava constrangido pra fazer E também, na hora de limpar o bichão Tinha papel higiênico né, como eu disse em outro vídeo Mas pelo menos lá em minha avó não tinha Então você ou limpava Com ortiga Com ortiga E ficava todo galambado Ortiga ou cansação Ou você usava o capucu de milho Pô gente, ele esqueceu de botar E o capucu de milho é bom né, porque o capucu de milho coça, pintei e limpo Que vergonha Serve pra três coisas Pintei e coça e limpo Porque ele era assim gente, ele tinha pinteado Não era não, e nisso também, e nisso também meu povo, na hora do banho, não tinha banho lá em minha avó O banho era o mato né, era debaixo de um pé de água, o negócio Às vezes feito de palha de coqueiro Mas lá não teve pra coqueiro não, lá era no muturo mesmo Aí minha mãe disse, é Dominha, que o de Dominha era minha avó que minha mãe chamava Dominha Que era a mãe do meu final do pai Eu vou dar banho Ivânia, que sou eu Lindo, maravilhoso Só humilhar pipoca Aí dizia Tudo isso de homem Só humilhar, vai devagar Aí dizia Deixa eu falar Aí dizia, dê banho na lavandaria Dê banho na lavandaria Aí tudo bem, ele botou-se na lavandaria, me equilibriu quietinho Aí uma vasilhazinha, toda lavandaria tem uma vasilha Ou de margarina Ou um tapoé de plástico Um tapoé de plástico Ou uma cabaça Que era uma cabaça Eu cortava ela, fazia uma pulha Aí ficou ali né, balançando Eu fui mexer na cabaça E tudo que eu mexo na cabaça caiu de cabeça pra baixo Quando minha mãe volta de casa pra procurar eu Cadê eu? Gente, por isso que a cabeça dele é assim achatada Não, deixa eu falar não A gente procura eu Procura ele, cadê eu? Gente, ela só viu o calcanhar pra cima Minha mãe puxou por uma perna Se não puxou, eu morro afogado gente Eu morro afogado, tô ouvindo vocês Morreram afogados, ai mosca Eu morro afogado Ai deus Gente, tem outras coisas, gente Depois do interior do sítio Eu fui morar em Moitabumim Tem aquela cidade É uma cidade pequena Do interior de Sergipe Próxima de Itabaiana Próxima de Itabaiana Porém, é considerada cidade É aquela cidade quando... Bem pequenininha É aquela cidade quando o Jair vai ir Ou acabou Quando ele vai ir no começo Ou no final Acabou a cidade Acabou a cidade É uma cidade pequena Aí tem teoriada Pra quem sabe que é uma teoriada É aqui no Sergipe, né? Faz como? É um círculo Parece um círculo mesmo Onde tem arte bancada Arquibancada Arquibancada mesmo Eu falo como eu quiser Arquibancada Gente, ela não é professora de história Nem de nada Tá estranho porque Nem de português Reclamou que eu falo cacto Agora te bancada Eu falo como eu quiser Arquibancada Achei o desejo Não, porque eu achei engraçadinho Você falando Aí a gente tá lá, né? Aí tem aqueles pessoal lá Que fica mexendo no boi Tudo bem Eu entrei com um amigo meu Pra deixar o bicho mais irritado Enfesado, né? Enfesado Aí mexendo no boi Sabe, moço? Aí mexendo no boi Aí torou Um arame de goi Aí chega com um amigo meu Gente, meu parceiro Vamos embora Ele não aguento Entrei agora Agora que o negócio ia ficar bom? Paguei dois condombros E vamos embora E vamos embora Vocês correm E eu não corro Não, não tem nada não Fica aí Eu digo Rapaz, gente O carretel Não cabia Não cabia Um cabelo De medo Medo da porra De torou Toramos Eu falei Rapaz, vamos simbora Ele disse Não, não vamos embora não Vamos ficar aqui E o rapaz Ele disse Não, não vamos não Na terceira Torou Pronto Aí com a ação Parece que ia sair Pira boca Gente De tanto medo Mas Deus sempre foi bom Comigo De continuar Sendo Apareceu outro amigo meu Eu disse Tudo bem, mãe? Tudo bem não Eu estou quase cagado E o que foi? Estou com medo Se o boi Toro aí Não fica Olha, daqui que eu corro E daqui que eu corro Estou cagado de medo Um medo Filho da pão Medo Faz coisa Aí ele Não, vamos embora Rolar você Gente Quando a gente andou Mais ou menos 150 metros Tenta praçada Só vi o velho Cair para um lado De novo Artebancada caindo O boi Te abrindo tudo E tu? Pega, pega Aí o moleque Sobe com a cadeira Teninim, teninim Na maior carreira Eu caio Mas não caio Pega Saiu como na cadeira? Teninim, teninim A cadeira A velhinha está dentro Teninim, teninim E ele perna Cheguei em casa Tudo bem Cheguei em casa Teninim, teninim Entrei Aí comi alguma coisa E dormi No outro dia de manhã Só vi o povo Maria, que é minha mãe Dona Rita Cadê Vônio? Está dormindo Rapaz, eu pensei Que o peixe tinha morrido No meio do povo Meu malandro Já estava em casa Outra vez Eu tinha um carneirinho E meu amigo Tinha outro carneiro O nome do meu carneiro Acho que minha mãe Lembra Grumete Olha É grumete Grumete Aí não foi Para estourar ele Meu amigo Me levando Me levando Desculpa Me levando Até O lugar Aí Esse lugar Passava boi Que vinha Para o matador E foi um dia de sábado Logo o dia Que matava o boi Estava lá Passando No meu carneirinho E tal Quando meia hora Depois Eu escuto aquele grito Ai o boi Quando eu escuto O boi Que eu caço Quando eu caço Meu amigo Cadê meu amigo Eu estava sozinho E Deus Saiu E Deus E o cara Sai do meio Como é que O cara O cara Sai Não corre Não faz nada Menina De galo Eu me roubei Menina Sojeita Eu me abalei Me joguei no chão Me arrebentei Todo isso Embolando Por dentro da cerca Me furei De tudo que tinha Embagacei Todo o jeito Mas me escapou De um boi Quando o boi Passou direto Eu disse Eita porra Me cai no chão Me relei E nem por perto Da cadeira O boi passou Nem agota não Só pra me lascar Só pra me lascar Mas talvez Se você tivesse Ficado na cadeira Ele tinha ido Por acima de você Amor É Porque ele ia avistar Sua cabeça Ele ia avistar Sua cabeça Tá vendo gente A gente vai saber Ele tá gravando O vídeo aqui No canal dela As suas orelhas Ele ia ver alguma coisa Mas naquele tempo Eu tinha cabelo Já Mas imagine A cabeça dele é grande Assim sem cabelo E com cabelo Isso gente Gente eu não vou participar Desse vídeo mais não Hoje é o último dia Que eu gravo Foi um prazer Conhecer vocês Gosto muito de vocês Já tô chorando Mas eu não vou mais gravar Porque eu tô sendo Alvo de mangação Gente isso É quando eu posso Me vingar um pouquinho dele Porque ele manga Tanto de mim Às vezes Que eu me encabulo Viu Não gente A gente tá aqui Vendo um favor Tá gravando o vídeo Aparecendo aqui Pra vocês Ela manga Da minha careca Manga das minhas orelhas E ele manga Da varinha Do meu dente Eu também tenho Mas ele manga Ele disse que a gente É o casal Eu tava vendo a Jaque Jaque Ela disse Só que eu tava falando Pra ele Que eu quero tirar De pince Aí não nasce tanto Aqui no meio Que ele tem Se deixar enche O meio Parece um caranguejeiro Vendo aqui Fica mais bonitinho Tirar de pince Até pra 40 anos Quase Eu falei pra ele Que eu queria tirar Aqui por cima Porque eu tirei ontem E hoje já tá verde Azul Os cabelinhos já nascendo Aí eu falei pra ele Que eu vou tirar De pince Ou de cera Deixar crescer Mais um pouquinho Pra me tirar de cera Aí eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Vai não gente Isso aí você não vai ver não Vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Tirando mais ou menos Aqui do lado Não vai não gente Sinto muito Aqui no Oi O que é que tem? Não vai não Sinto muito pra vocês Mas Eu vou fazer gente Esse vídeo Tirando na cera Aqui do lado Não é aqui No bigode não Ah gente Eu lhe contava Falando de cera Pra acabar o vídeo Eu fui tomar banho Ela foi comigo Não Eu tava no banheiro Vou ser curioso Pra mangar de mim E conta a história de verdade Tá no banheiro Eu entrei Eu estava me depilando Ela começou gente Me alisar de gola Deixa eu contar a história Não Deixa eu contar Não Pare Eu tava no banheiro Tchau gente Até outro dia Eu tava no banheiro gente Me depilando as agsinas De cera Tá gente E ele Que eu A pessoa puxando sozinho É uma dor miserável E ele tava na sala Mangando de mim Que cada vez que eu puxava um pouquinho Dava um grito E ao mesmo tempo Dava risada Aí ele foi No banheiro Pra mangar de mim Aí quando chegou lá Era eu Rindo e chorando Ao mesmo tempo E ele Mangando de mim Aí quando eu saí Acabei de me depilar Ele disse Mô agora eu vou tomar banho Vai Vou Eu disse Tá certo Pode ir tirando A sua roupa Aí gente Nisso eu preparei um pouquinho De cera E fui fazendo carinho nele E apliquei na bunda dele Mas só De ponto a ponto Deixa eu dizer Gente eu entrei no banheiro Ela tava se deprimando Da quicila E eu entrei pra mangar Dela gente Pra mangar O tiraçal Da região Aqui nós é mangar Aí nós entrou Ela entrei no banheiro Só que eu entrei na maldade Vou pegar a morena Pensando né gente Mentira Pensando Ela começou a me alisar Mentira Era pra mangar Me alisar Me alisar Eu digo Ai Pois tem Tem a porra gente Ela pegou Ela pegou A cera Na minha Na minha Nádega De minha bunda Já não tem gente Já não tem Ela é super Mega cabeludo Ela me deu assim gente Quando ela me deu Aí fui dar um carinhozinho Aí segurei A cera Quando ela me deu gente Que ela puxou Eita porra De um grito Ele deu tanto grito Me xingou tanto Filha da puta Não sei o que Mas dói Dói nada Se na bunda dói Mangando de mim Ó gente É coisa do cão Aquilo ali Não presta não gente Ele passou quase uns dois dias Com raiva de mim gente Olhar pra mim Dizer Você me paga Você me paga Papai Eu tava fazendo as águas É que eu não sei Como é que as mulheres Preparam o bichão Pra tirar com a cera Não gente Cadê uma dor infeliz Só quem faz Sabe gente O que vou Eu prefiro amolar Uma faca bem amolada E tirar devagarzinho Com a faca amolada Mas na cera Você tá doido Não Aí eu Às vezes eu tiro A sobrancelha dele Aqui um pouquinho Com a gilete Com a gilete Mas às vezes Eu já tirei com cera Tanto aqui no meio Como aqui gente Aqui eu não tenho Essa cavinha aqui Da sobrancelha dele Eu tiro E demora Vocês notaram Que meu olho deu uma levantada Você não sabe o que foi Vamos dar Já que Deus lá de cá Ajeitou Ajeitou Mentira Mentira gente Eu tô dormindo Mais tarde que agora Tá ajeitando Fica aí amor Fica aí meu Vê meus olhos Olha que lindo meus olhos Só que não Só que não Tá tocando Tira pro amor de Deus Não vou te assistir Gente É isso aí gente Mais um vídeo aí Só pra dar um alô a vocês Desejar um Contando as histórias Desejar uma semana Abisoda a todos Um beijo pra Céu Martins Um beijo pra meu amigo Márcio F. Ribeiro Um beijo pra esposa De seu Carlos Pro senhor também Seu Carlos também Um beijo pra todos Vocês inscritos Rodrigo Se não der Manda beijo pra Rodrigo Ele não vê o vídeo Rodrigo Só costa Beijo amigo Maravilha Faça a horta Vídeo aí da sua horta Que eu quero ver É o vídeo Estou muito feliz Em saber que vocês estão Fazendo horta Beijo pra sua esposa Também Se já tem que deixar Se eu falar Eu falo também Fala Um beijo pra Rodrigo Socorro Seu canal dele é muito bom Um beijo pra Céu Martins Um beijo pra Céu Carlos Meu beijão Um beijão pra vocês Beijo meus amados Fica todos com Deus E tchau Tchau Tchau